Nossa vida é repleta de ciclos E um dos ciclos mais marcantes da minha vida está chegando ao fim Está chegando a hora de passar o título de rainha da festa estadual do feijão Para outra menina vivenciar este sonho Sonho este que concretizei com muita dedicação e o apoio de entidades e pessoas maravilhosas Representei com muito orgulho a paróquia Nossa Senhora dos Navegantes e a Pai Serei eternamente grata por terem me ajudado a realizar os meus grandes sonhos E por estarem ao meu lado comemorando a minha conquista Durante esses anos, como soberana, vivenciei momentos maravilhosos e de grande aprendizado Representar a nossa festa, o nosso município, é um orgulho imenso Mas não é uma tarefa fácil e exige muita responsabilidade Dei o meu máximo, coloquei amor em tudo o que fiz E entregarei a minha coroa com a sensação de dever cumprido As candidatas que concorrem ao título de soberanas da 17ª festa estadual do feijão Deixo aqui o meu boa sorte Sejam vocês, demonstrem todo o amor e o carinho que sentem pela terra do feijão Sintam-se vitoriosas independente do resultado E jamais desistam de seus sonhos Fiz esse vídeo apenas para agradecer Obrigada a todas as pessoas que estiveram ao meu lado durante esses anos Obrigada a minha família, ao meu namorado, aos meus amigos, às minhas entidades Obrigada às minhas princesas pelo companheirismo e administração municipal E um agradecimento especial à entidade feijão A qual me orgulho muito em fazer parte da sua história E por fim, gostaria de agradecer a vocês pelo carinho Vivenciei momentos maravilhosos que guardarei para sempre em minha memória e em meu coração Muito obrigada Obrigada a todos Amém. Amém. Amém.